Hoje temos connosco a Bruna. Olá Bruna. Olá. Primeiro, o que é que é o Pilates, a atividade de Pilates? Certo, então, de uma forma geral o Pilates, mais concretamente o Pilates Clínico, que é o que oferecemos na Fisiotorres, é um método de treino de baixo impacto, que ele procura trabalhar o corpo como um todo e trabalha principalmente a parte da nossa mobilidade articular, a flexibilidade e o fortalecimento muscular. Aqui, a questão do Pilates Kids, o que acontece é que nós adaptamos os exercícios do Pilates, dito tradicional, para as crianças, para os mais jovens. Tentamos deixar as atividades mais dinâmicas, mais interativas, mais divertidas, mas sempre com a base dos exercícios do Pilates. Tu és fisioterapeuta e também instrutora de Pilates, porquê começar agora com aulas para crianças? Sim, tem sido uma atividade que tem demonstrado muita procura, cada vez mais até, também um bocadinho aliado aos tempos de agora, por assim dizer, onde verificamos muito sedentarismo, as nossas crianças hoje em dia não são muito ativas e depois as atividades que têm muitas das vezes estão associadas a posturas incorretas, o que vai originar uma série de problemas. E isso tem também feito com que os pais ou os cuidadores estejam mais atentos e tenham efetivamente demonstrado muito interesse nesta atividade, que é o Pilates Kids. Só por dizeres isso da postura já me dá aqui uma necessidade de me pôr um bocadinho mais direita. Quais então são os benefícios do Pilates? Eles são muitos. Nomeadamente, ajuda a melhorar a parte da flexibilidade, como já falamos, da mobilidade articular, fortalecer os nossos músculos, ajuda muito na correção da postura ou a melhorar a postura, depende também de pessoa para pessoa, ajuda em casos em que já haja alguma dor associada a algum problema, alguma patologia, a diminuir essa dor e depois, aliada a qualquer outra atividade física, temos os benefícios de ajudar a melhorar a atenção, a coordenação também, ajudar a reduzir o stress, por exemplo, ajuda também aqui a combater um bocadinho o sentarismo, como estávamos a falar e ajuda também muito na parte da socialização. É sempre ali um momento que conseguimos proporcionar para que as crianças e os jovens convivam uns com os outros, façam uma atividade bem comum e isso é sempre bom e ajuda a ter um crescimento mais saudável. Exatamente, ou seja, tens então uma vertente boa tanto para os adultos como também para as crianças. Exatamente, é isso mesmo. E vamos começar então o Pilates Kids com uma aula aberta. É isso mesmo, vamos ter uma aula aberta esta semana, dia 15 de setembro, pelas 18h15, na nossa clínica, na Fisiotorres. A inscrição é gratuita, estão todos convidados a aparecer. A inscrição é feita através das redes sociais, neste caso pelo Instagram, no link que está na bio. É convido todos, é só irem ao link, inscreverem-se e estamos lá à espera para vos receber. Exatamente, fica já a dica para os mais pequenos desta vez, mas existem também aulas na Fisiotorres de Pilates para os adultos. Existe, 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 vários horários. Irei dizer todos os dias, mas quase todos os dias, à exceção da sexta-feira. Temos horários variados, temos a parte da manhã, da parte da tarde, mais ao final do dia. Se houver algum interesse também, é só aparecer por lá ou ligarem, contactarem-nos que nós esclarecemos tudo. Exatamente, e eu posso já dizer por experiência própria que na Fisiotorres estão mega rápidos a resolver todas as tuas dúvidas. Portanto, se queres participar nesta aula de Pilates para os adultos, já sabes, como a Bruna disse muito bem, é para contactar a Fisiotorres, que eles dizem todos os horários que têm disponíveis. Se quiseres então pôr o teu mais pequeno numa aula de Pilates Kids, é só aparecer na aula aberta para ver se ele gosta e, quem sabe, prosseguir com a coisa. Certo, vou só aqui aproveitar para esclarecer no que toca às idades. As inscrições são entre os 6 e os 16 anos. Fica então o convite para ires à aula aberta da Fisiotorres. Ela é no dia 15 de setembro, sexta-feira, às 6h15. E podes fazer a tua inscrição no Instagram da Fisiotorres.